Senhor, atende a minha oração E com fé eu estou te cramando Eu sei o que com fé vou alcançar O que deseja o meu coração Tô pedindo o que é bom pra minha alma Para mim alegrar meu coração O que vejo nessa terra não me serve Sua glória invadiu meu coração Os seus carros são milhares de milhares E o vento, ele a voa nas passões O que você precisa nessa hora Em segundo já chegou na sua mão Dá um glória a Deus na tua prova Que já chegou a libertação Dá um glória a Deus na tua vitória Que já chegou na sua mão Dá um glória de todo o coração E com fé vai seguir sua missão Sua lágrima já chegou na minha glória Já mandei meu anjo em sua direção Dá um glória de toda a tua alma Que esta é tua função Porque eu vou sobrar do vento Porque esta é minha função Aivalcou seus carros são milhares de milhares Sobre o vento, ele a voa nas passões O que você precisa nessa hora Em segundo já chegou na sua mão Dá um glória a Deus na tua prova Que já chegou na sua libertação Dá um glória a Deus na tua vitória Que já chegou na sua mão Glória a Deus, hein? Amém Amém